A emblemática Praça Simão Bolívar, onde estão o Congresso da Nação e o Palácio da Justiça, foi palco do encerramento da campanha de Gustavo Petro e Francia Marx do Pacto Histórico. Movimentos indígenas, de trabalhadores, da juventude, de mulheres e amplos setores da sociedade pintaram de várias cores o centro da capital, Bogotá. A violência política, que deu o tom de toda a campanha, foi sintetizada na imagem dos dois candidatos cercados por escudos antibalas. O clima, no entanto, foi de esperança na recuperação da liberdade, do desenvolvimento econômico e ênfase na educação pública, gratuita e de qualidade. Representante dos povos tradicionais e racializados, Francia Marx destacou que chegou o momento de nós, os ninguéns. Já Petro criticou a caça de magnatas bilionários que controlam o país há séculos e que entendem que governar é manter o povo dominado. Abre aspas, nem como capitalistas podem ser classificados, pois até no capitalismo a força de trabalho é livre. Fecha aspas. Diante da estátua de Simón Bolívar, o libertador da América, Petro e Francia defenderam a criação de uma sociedade de direitos e liberdades, na qual a Constituição não seja apenas um amontoado de palavras em um livro. Ser um povo livre e digno para construir a Colômbia que nos merecemos. Que viva a Colômbia, potência mundial da vida! Se chama Francia Marques e quero que seja a vice-presidenta. Me chamo Gustavo Petro e quero ser seu presidente! Viva a Colômbia, viva a Bolonar! Obrigado! Viva a Colômbia, viva a Colômbia!